Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também, faz mal bater um papo assim gostoso com o mandrake? Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também, faz mal bater um papo assim gostoso com o mandrake? Deixa que diga, que pense, que fale Deixa isso pra lá, vem pra cá o que que tem Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que diga, que pense, que fale Deixa isso pra lá, vem pra cá o que que tem Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que diga, que pense, que fale Deixa isso pra lá, vem pra cá o que que tem Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Eu não estou fazendo nada, você também 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 Eu não estou fazendo nada, você também